9 bilhões de reais, importância que os brasileiros terão que pagar para acionistas americanos. Senhora jornalista, isso não são equívocos ou erros praticados pelo PT no passado. Chamamos isso de ato explícito de corrupção, maneira que o PT teve para comprar apoio dentro do parlamento brasileiro. E isso vocês da mídia chamam de governabilidade. Perderam a oportunidade de mostrar aqui ao Beto e o Sérgio, bem como o que ele declarou em sua delação premiada. Propinas para partidos políticos. Assista e tire as suas conclusões. Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa doido. Está me acompanhando uma repórter aí de uma revista. Não vou citar a revista porque... Está me acompanhando, estou muito feliz com isso. Até não vou, ela perguntou. Deputado, você tem certeza que não está no Lava Jato? Olhei para a cara dela. Eu contei para ela, vocês sabem. Olha, eu fui citado no meu salão, ela não sabia. No meu salão fui citado por Joaquim Barbosa, como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PP. Os líderes dos quatro partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Foi citado pelo Alberto Lucef, um dos três deputados do PP que não meteu a mão na Petrobras. O Bolsonaro lá do Rio de Janeiro, assim, que não recebia, Bolsonaro. Quero elogiar aqui publicamente a revista Veja. Em 2014 foi o único órgão de imprensa que falou que eu devolvi 200 mil da Freeboi. E a Freeboi estava donando, naquele momento, 362 milhões para partidos políticos. Cada cara que trabalha a gotar, não quer essa grana. Ser honesto não é virtude, é obrigação. É isso que desperta, por vez, o ódio de algum político. E eles continuam me chamando de tudo. Só não me chamam de... Alô!